Você se preocupa com os pobres? Essa é uma pergunta hoje capital para medir o quão legal você é. Evidente que eu pessoalmente, quando me preocupo com os pobres, me preocupo no sentido que eu espero que eles deixem de ser pobres. E a melhor forma deles deixarem de ser pobres é se a gente tiver uma sociedade de mercado ativa que produz a riqueza, produz emprego, em que o Estado atrapalha o menos possível e com isso eu não quero dizer que isso não tem problemas. Que a riqueza não deixa você mimado, que a riqueza não deixa você ressentido quando você conhece alguém que é melhor que você. Nada disso. A gente tem sempre que ficar atento hoje ao fato de que existe uma espécie de retardamento mental generalizado em que a discussão fica muitas vezes cada vez mais pobre. Eu me preocupo com os pobres e eu espero que eles consigam melhorar de vida. Agora, essa preocupação com os pobres generalizada que muita gente fala que tem, eu não acredito. Eu acho que hoje isso serve como um cartão de visita para dizer que você é legal, que a sua empresa é legal e que você vai para o céu. Qualquer pessoa que conhece um pouco a história da filosofia moral sabe que as virtudes são, quando verdadeiras, silenciosas. Portanto, não existe, a rigor, marketing do bem. Porque o marketing pressupõe que você vai tornar uma coisa explícita. Senão, não é marketing. E tornar o bem explícito, ou querer garantir que todo mundo sabe que você é do bem e que, portanto, você se preocupa com os pobres, é justamente o caminho reto para a gente saber que você é o mentiroso. Se você se preocupar, de fato, com quem sofre, você não devia avisar ninguém. A melhor forma seria que ninguém soubesse que você se preocupa com os pobres. Hoje em dia, se preocupar com os pobres é um bom motivo para fazer um show de rock'n'roll. Se preocupar com crianças africanas é muito mais seguro do que ter seus próprios filhos, que dão muito mais trabalho. As crianças africanas estão, a priori, longe de você. Portanto, é muito confortável se preocupar com os pobres da África. Então, eu acho que essa preocupação com os pobres acabou se transformando em uma espécie de moeda de troca para as pessoas ficarem dizendo que estão, de fato, voltadas para o bem. Eu acredito que a maioria esmagadora dessas pessoas não deixaria de jantar fora, não deixaria de viajar, não deixaria de tomar vinho, ou tomar uma batida, ou um uísque, ou um guaraná, ou simplesmente ir ao cinema por causa dos pobres do mundo. A verdadeira preocupação com os pobres, me parece, é criar condições para que, no caso do Brasil, eles tenham emprego, trabalho, o dinheiro circule, o mercado cresça, e com isso eles consigam deixar de ser pobres. A minha principal suspeita sobre pessoas que dizem se preocupar com pobres é porque eu acho que elas gostam que existam pobres, porque assim elas se sentem muito boazinhas. O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.